E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Moreca E galera, é isso mesmo, muita gente pediu, a galera depois daquele vídeo que eu fiz aqui, coloquei lá nas fanpages do The Division A galera curtiu demais, muito obrigado mesmo pelo apoio aí galera E aí depois muita gente veio me pedir aqui a minha opinião sobre qual submetralhadora high-end elas deveriam usar Tinha muita gente que estava em dúvida entre a Vector, MP5, já tinha outra galera que veio me perguntar sobre a OG e também alguns sobre a Midas Então galera, eu resolvi fazer logo uma review e ir mostrando qual dessas 4 submetralhadoras as mais tops do game é a melhor no caso Então vamos lá testar a Vector, MP5, Midas e a OG Esse vídeo vai ficar um pouco grande galera, vai desculpando aí, eu vou tentar enxugar o máximo possível para não ficar muito grande esse vídeo E lembrando galera que esse vídeo aqui eu vou estar colocando aqui na fanpage, aqui no Facebook, Gameplay M2 E também no nosso canal no Youtube, então galera, por favor, ajude o nosso canal dando aquele suporte Indo lá no nosso canal do Youtube, dando like no vídeo, favoritando, compartilhando também para os amigos E se possível galera, se você não quiser perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal, só se inscrever no Youtube aqui embaixo Tem um botãozinho, então galera, vamos lá Lembrando pessoal que isso aqui é minha opinião, tá certo, com base em todo o tempo de jogo que eu tenho aqui no The Division Se você não concordar, tudo bem galera, é normal, só deixar aqui embaixo, na paz, no amor Então, sem hater, sem hater, por favor, não vai me xingar nos comentários, tá Vamos ver aqui galera, primeiramente a MP5 Vamos lá, dando uma olhadinha nela Eu vou fazer galera, primeiramente, sem nenhuma modificação Eu vou primeiro dar uns tiros nela aqui, sem modificação, em todas elas, tá Vou testar sem modificação, e depois a gente vai estar colocando aqui umas modificações para ver a diferença Então, vamos lá testar a MP5 Ela está aqui bonitinha, olha aí galera, a MP5 Essa minha aqui, ela está com dano de 8.439, o DPM 800 e o Pente 32 Aqui tem os talentos dela, você pode ver aqui, crueldade, estabilidade e agilidade Então, vamos lá testar essa MP5 3, 2, 1 e... 18, 19, vamos agora soltar o dedo Certo, galera, eu estava tentando controlar Vou agora mostrar aqui para vocês como é ela sem o controle, a estabilidade Vamos testar aqui a estabilidade dela aqui Ó, ela subiu um pouquinho essa aqui Vamos aqui dar mais um tiro aqui nele Ó, ela para distante, pessoal, ela sobe muito a MP5, tá Certo Vamos testar agora, galera, a MP5 Ela já está aqui, o Pente dela ficou enorme 63 de Pente Vamos lá Já está toda modificada 3, 2, 1 Ó, ela está dando 20k de dano Então, vamos lá, descarregar esse Pente aqui de uma vez De novo Vamos ver aqui a estabilidade dela agora Não tenho o que falar Ela começou muito boa, pessoal Acho que as 20 primeiras balas Mas depois ela subiu de uma forma bem louca mesmo Você pode ver aqui que ela foi lá em cima A estabilidade dela não está muito boa Só o comecinho, mas depois fica bem louca mesmo Vamos testar a próxima arma A Vector, a Vector, ela tem 11.100 de dano Eles colocam o KG aqui Mas é dano mesmo O DPM dela é 750 E o Pente é de 20k Vamos lá, de novo Vou dar só uns tiros aqui Ó, então você pode ver aqui que Em comparação à MP5 A Vector, ela já causa um dano Bem maior mesmo, viu Vamos ver aqui a estabilidade dela aqui agora Vamos testar a estabilidade É, galera Em comparação à MP5 Com a Vector, ela tem uma estabilidade bem melhor mesmo Mas em compensação, a MP5, ela tem um Pente maior Mas, galera, a Vector, ela causa um dano mesmo Um absurdo, cara Você viu aí que o crítico está dando um crítico de 27 Sendo que eu nem coloquei as modificações Vamos lá, vamos testar a Vector agora Nossa, ela já está dando dano de 30k Vamos testar de novo aqui Ela está dando 30k de dano Vamos lá testar a estabilidade da Vector agora Com ela com todas as modificações É aquela coisa, galera A Vector para perto, assim, para a próxima Ela é matadora mesmo 39 de Pente aí Melhorou daqueles 20 que estavam E a estabilidade dela, pessoal Muito boa mesmo Vamos aqui para a próxima arma agora, galera A Midas A Midas já foi a queridinha da galera Só que sofreu modificação porque ela estava muito apelona Vamos primeiro olhar aqui a Midas rapidinho Que a Midas, cara, para mim a Midas é uma das mais lindas do jogo, cara Olha isso aí, cara Muito bonita mesmo a Midas Toda douradinha, gostosinha Que delícia, hein, cara O plano dela é bem alto, 9.354 Só que o DPM dela é muito baixo, pessoal Esse que é o grande problema aqui da Midas O DPM dela dá 550 O Pente dela é um Pente bom 32, né Mas o DPM dela está uma coisa triste Está bem tristinho A Midas, ela já Eu acho já que ela tira bem menos A Midas, ela é tiro bom Mas eu acho que a MP5 Ela é um pouco melhor que ela no dano Tá E o DPM dela é baixo Vamos testar aqui, galera A estabilidade 1 Nossa Em comparação, pessoal Ela é bem parecida Você pode ver que a estabilidade dela foi bem parecida com a MP5 Ela começou bem estável Mas depois, do nada, ela subiu, né Vamos lá, dar um tiro aqui Só para 22 Ficar de dano Vamos lá, descarregar aqui o Pente Realmente Realmente Vamos aqui testar agora a estabilidade da Midas Assim como a MP5 Ela começou boa Estabilidade Ficou bacana Mas depois Ela perde completamente O controle Vamos lá testar agora, galera A AUG Muita gente gosta dela Até por causa da estabilidade É uma estabilidade muito boa E ela tem um DPM também Muito bom 3, 2, 1 Deixa eu dar só um tiro aqui Certo Então, dando bacana a AUG Nossa, peraí Vou fazer de novo aqui, pessoal É, galera O dano da AUG Ela não é tão alto assim Em comparação às demais, né Pode ver que O dano dela não está O dano dela não está tão bom assim Vamos testar aqui A estabilidade da AUG 3, 2, 1 É, ela sobe um pouquinho Até porque O pinch dela é pouco, né 25 minutos de munição Então, dando aqui A AUG Ela já com as modificações Vamos lá Olha, ela já fez uma diferença Absurda Ela já fez uma diferença Muito grande mesmo Vamos descarregar o pinch Vamos lá, de novo aqui Você vê aqui Que ela já causou um dano Acima da média mesmo Vamos aqui Vou descer o outro lado aqui Testar Aqui a estabilidade dela É, galera A estabilidade dela melhorou bastante Em comparação Mas, pessoal, ela subiu por causa do pinch O pinch dela também é enorme Mas, enfim Vamos lá Então, galera Vamos lá Para a minha opinião O que eu acho A melhor arma que tem Para a PVE No momento de submetralhadora É a MP sim O porquê, galera? Simplesmente, pessoal Pelo simples fato De ela ter o pinch Muito elevado E causar um dano Considerável Consideravelmente Bom, né Ela pode tirar até 20k de dano Como vocês podem ver E, pessoal Tem a questão também Da recarga, né Quanto menos tempo você passar Recarregando Melhor Então, um pinch desse tamanho Então, ela vai ajudar Bastante no PVE Até porque Quando você estiver jogando O PVE A quantidade de inimigos Que vão vir É sempre muito grande A quantidade de inimigos E, quanto menos você Recarregar Perder tempo Recarregando Melhor, tá certo? E você tendo uma mira boa Podendo acertar na cabeça Aí, vai melhorar E muito O seu dano E pra PVP, galera Eu acho que não é muita surpresa Tá? Pra muita gente aí A Vector, com certeza, pessoal Pra PVP Ela se sai muito bem Se você estiver na Dark Zones Lá, com o PVP Caçando 30k de dano, pessoal Com 39 de pinch Você acertando na cabeça Da pessoa É mais do que suficiente Pra você matar Tá? Muito grande mesmo Olha aqui Você pode causar 35 de dano E tendo buff E tal E outras habilidades Vão ajudar você A causar mais dano Quando você está Na Dark Zones Muitas vezes Você vai usar Especial Esse aqui E olha a quantidade De dano Que vai causar Você com uma Vector Dessa, pessoal Na Dark Zones Com um especial Desse Causando 52k de dano É muito Tá? Você pode Baixar Rapidão Aí Você pode Estar derrubando Rapidinho Em seu inimigo Então, galera Essa é a minha Opinião Tá? Eu já joguei Bastante aqui No The Division Eu já vi Muita gente Usando a MP5 Como no PVP Também é muito boa Mas, galera Eu não troco a Vector Por nada Nesse PVP E no PVE, pessoal Eu sempre gosto De usar muito A MP5 Espero ter ajudado Vocês aí Nas suas dúvidas Aí Lembrando, galera É minha opinião Eu não quero Falar que você Tá errado E tudo É minha opinião Se você quiser Comentar aí Comente aqui embaixo O que você achou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pessoal O vídeo ficou Um pouquinho grande Vai me desculpando mesmo Mas eu tentei enxugar O máximo possível Até porque são muitas armas Então eu tinha que mostrar Aqui o dano de cada uma Que ela estava fazendo E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Seu comentário Aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever No canal Pra ter vídeo Desde vídeo Toda semana Então é isso, pessoal Até a próxima Mais um vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho